Bom, galera, fazendo aqui a segunda parte, tá, do nosso videozinho aqui, da nossa sharpzinha, que tá com o tubo ruim, eu quero substituir agora o filamento, né, que nem eu falei no vídeo anterior, trocar a alimentação do filamento que vem da televisão por um feito por espiras aqui no ferrite do flyback, tá, pra gente aumentar a tensão aqui e ver se o tubo volta a ter imagem, tá, que ele tá muito escuro, tá muito fraco, o cátodo. Por falar em cátodo, umas pessoas fizeram alguns comentários no vídeo anterior, né, porque eu já li, eu leio os comentários, tá, turma, às vezes eu não respondo, demoro muito pra responder, mas eu leio, tá, e o pessoal tava comentando, teve um comentário lá que falou que aquele meu equipamento lá, ele não faz reativação de tubos, ele faz, tá, só que o meu, no meu caso, ele tá sem a lâmpada, eu preciso fazer umas verificações de circuito também, que até hoje eu não fiz, tá, ele não tá 100%, eu deixei ele pronto pra medir emissões, tá, que é uma coisa que eu costumo fazer com um pouco mais corriqueira, tá, mas ele faz, em teoria ele faria, né, se ele tivesse com o circuito bom, tá, então, eu vou arrumar um dia o circuito, colocar uma lâmpada lá, ver como é que ele funciona, tá, mas no momento não dá pra gente fazer uma reativação raiz, né, que nem se faz, né, com injetor. Aliás, vou até, depois que a gente fizer tudo isso, eu vou fazer uma, tentar fazer uma reativação do tubo, tá, com a chupeta, a gente vai tirar a chupeta daqui e vai dar batidas aqui, né, no cá, tudo aqui, eu não sei agora realmente se a gente pode fazer isso aqui sem isolar o filamento, tá, eu acredito que sim, porque apesar da tensão ser alta aqui, né, alguns milhares de volts, isso aqui deve ser uns 20 mil volts, mais ou menos, pra essa televisão, o filamento, eu não sei se arrebenta, porque apesar da tensão ser muito alta, o que vai estourar aqui, no caso, o filamento é a corrente, né, e corrente de flyback é baixinha, tá, algum 1, 2, 3 miliamperes, 5, vai, vamos por aí, não tem um padrão, mas é uns 5, vamos por assim, 5 miliamperes aí, tá bom, é bem baixinha a corrente aqui, tá, a tensão é alta, mas a corrente é baixinha, por isso que às vezes eu falo que, é, claro, evidentemente, todo choque é muito perigoso, principalmente de alta tensão, né, mas às vezes é mais perigoso você tomar um choque aqui num dobrador de tensão, que tem uma corrente muito alta, do que aqui, né, claro, se estiver ligado na tomada, provavelmente isso vai se esturricar, né, mas eu tô falando assim, televisão desligada, né, a corrente aqui é muito mais perigosa do que a corrente aqui, tá bom, mas enfim, detalhes à parte, né, aqui, o que a gente vai fazer aqui mesmo que eu tava falando, assim, eu vou pegar esse aqui, então, essa tensão e vamos bater aqui, tá, pra fazer uma reativação, mas eu já adianto que, é, reativação de tubo colorido é uma coisa que não faz muito sentido, tá, turma, pode ser que dá certo, mas é uma coisa que não faz muito sentido, porque a, essas, as tintas, né, que, qual que é o problema do tubo, por que que ele fica escuro, né, basicamente por dois casos, o cátodo gasto, e aí realmente você não tem o que fazer mais, tá, só, só fazendo esse, é, essa elevação de tensão do filamento, o que vai, não vai deixar a sua televisão mais perfeita, com a imagem perfeita, tá, e vai diminuir muito a vida útil dela, é uma sobrevida, até você juntar um dinheiro pra comprar uma televisão nova, achar um tubo novo, qualquer coisa do tipo, ou usar por ela mais um tempinho pra você jogar fora, é, então, reduz muito a vida útil, tanto do filamento, quanto do, do tubo em geral, tá, perdão, e o segundo caso é quando as tintas, essa televisão aqui, por exemplo, é pintada aqui dentro, então pode ser até que uma reativação dê certo, porque, do mesmo jeito que tem essa tinta aqui fora, tem por dentro, essa tinta aqui fora é pra não deixar o tubo ele ficar externamente carregado, tá, como ele trabalha com alta tensão aqui dentro, ele pode juntar uma tensão aqui fora também, então, é, se você colocar a mão, ou então ele pode até mesmo descarregar pelo circuito se você não aterrar o externo do tubo, então essa tinta, ela faz isso, ela pega toda a tensão que se acumula aqui na parte de fora do vidro, ela pega toda essa tensão, aí, através de um aterramento, isso aqui é aterramento, ó, deixa eu acender a luz aqui, ó, isso aqui, isso aqui, ó, é um aterramento, tá, é um aterramento da TV, então ela pega essa tinta, ela capta todos os elétrons que ficam aqui fora, né, a tensão, ela aterra no circuito, pra não deixar ele descarregar aqui pelo ar, tá, porque isso aqui pode ser muito perigoso, junta muita tensão aqui, aí ele pega, ele rompe o ar, e, pra ele chegar a romper o ar, ele tem que ter uma corrente muito grande, então pode danificar aqui o circuito, tá. Por dentro do tubo, ele também tem essa mesma tinta, tá, ou então, em alguns casos, tubos mais modernos, não é tinta, é uma placa metálica, na placa metálica a gente não tem o que fazer, tá, não ocorre o caso de desprender essa tinta interna, tá, o que causa sujeira aqui no cátodo é o desprendimento dessa tinta interna, igual essa que tá aqui fora, tem uma dentro, ela desprende, e aí é pra onde que ela vai, pra onde já tem tensão, né, ele atrai, é atraído pra onde tem tensão, que é aqui o cátodo, essa regiãozinha aqui, tá, e aí, como a distância entre o cátodo e as grades são friamente calculadas, né, pra funcionar, você tem um encurtamento dessa distância, porque a sujeira veio aqui e ficou grudada aqui, né, então você tem algumas fugas aqui, e o seu tubo aqui, a sua válvula, não consegue funcionar direito por causa dessa sujeira que vem acumulando aqui. Aí você pega uma alta tensão, ou de um reativador, alguma coisa assim, força a passar uma corrente aqui, e, consequentemente, você queima essa sujeira, essa sujeira, ela passa, ela, como você queimou ela, ela desgruda, né, e vai ficar aí dentro do tubo, mas ela desgruda aqui do cátodo. E aí o tubo volta a ter as mesmas instâncias e o mesmo poder de, é, o mesmo poder de fazer os elétrons chegarem na face do tubo, tá. Essa tinta interna aqui, só pra explicar, ela é responsável por tirar íons de dentro do tubo, que é quando o elétron, ele sai daqui, e ele bate lá na tela, formam-se íons, isso é um fenômeno físico que não tem como evitar. Mas a gente pode remediar isso, né, fazendo como? Pintando internamente, ou colocando uma grade, uma... uma grade não, uma... uma chapa interna mesmo, por dentro do tubo aqui, de forma que não impeça o caminho dos elétrons, né, aqui em torno do tubo, que vai atrair esses íons que ficam dentro do tubo, que se formam dentro do tubo, tá. A gente precisa fazer isso porque esses íons são pesados, e aí quando o elétron, ele sai daqui e encontra um desses íons que foi... que tá aqui dentro, né, ele vai ser desviado, e ele não... porque o elétron... o elétron é muito mais leve que os íons, né, quando uma coisa pesada, leve, bate numa coisa pesada, ela se desvia. Então o elétron não consegue chegar no tubo, e aí você vai ver aqui no centro uma mancha mais escura, que assim, ó, ele fica uma mancha escurecida aqui, tá. Isso aqui acontece muito em tubos branco e pretos antigos, tá, porque o aquadag, né, que é essa pintura interna aqui, pintura interna, já não está efetiva, ou então naqueles tubos pré-war, né, antes da guerra, os primeiros tubos, eles com algumas horas eles já davam esse tipo de problema, porque eles não tinham esse sistema de captação de íons, isso foi descoberto, um problema foi descoberto depois, tá, nos tubos mais modernos, pós-guerra, né, não antes da guerra. Então os tubos pré-war, né, antes da guerra, duravam muito pouco, porque eles iam se ionizando, aí resolveram fazendo essa pintura que evoluiu para aquela chapa que se coloca em volta aqui do tubo internamente, né, aquela chapa interna, tá, turma, captação de íons é chapa interna. E aí ele capta esses íons e aterra, tá, ele vem para cá e aterra para o circuito e não deixa os íons ficarem lá dentro fazendo bagunça. Então, reativação de tubo colorido é difícil em alguns casos que acontece, tá, mas geralmente essas pinturas modernas elas são bem resistentes, tá, são muito boas e dificilmente elas elas desgrudam, tá. As de branco e preto, sim, é tubos mais antigos e as pinturas não eram tão boas, né, elas frequentemente descascam essas tintas de tubo colorido é muito difícil, então reativação de tubo colorido é bem difícil, a gente vai tentar fazer aqui, tá, mas é bem difícil. Bom, fazendo esse parênteses teórico, né, vamos fazer, eu vou começar aqui colocando o meu fiozinho aqui, colocando com três espiras, você pode começar com duas, tá, de duas, geralmente de duas a cinco, de duas a seis espiras é mais do que o suficiente, tá, cinco espiras já é uma tensão bem elevada aqui para o tubo, tá, vai depender do tamanho do tubo, tudo, né, mas geralmente, de um modo geral, cinco espiras já é uma tensão bem elevada para o tubo, tá, mas a gente vai ver conforme for, vai chegar a seis, sete, lembrando que esse procedimento pode estourar o filamento, tá, você começar a colocar muita tensão aqui pode estourar o filamento, tá, é, vamos, o, então vamos ligar a televisão para ver como é que ela está, mas a gente precisa ligar a placa aqui, né, lembrando que essa TV já está uns três dias, mais ou menos, eu não lembro exatamente quando foi que eu fiz o outro vídeo, mas deve ser uns três dias, tá, que ela está desligada, ela já está ligada aqui, vamos ver como é que está a imagem dela, eu acredito que ela não dê mais imagem, porque, é, como essa reativa, reativação, entre aspas, né, uma reativação, quando a gente aumenta a tensão do filamento, é, geralmente é um procedimento que não dura muito, e como a gente fez só um testezinho ali, ele vai durar menos ainda, tá, ó, você viu, né, fechou aqui, então o tubo não está exibindo nada, zero, morto, viu, né, fechou aqui, então eu vou fazer isso, eu vou colocar, vou começar com três espiras já, e, não liga aqui para bagunça não, tá, turma, a gente está fazendo aqui um videozinho raiz, é só mesmo para a gente fazer umas brincadeiras, não é nada oficial isso aqui, né, não é televisão de uso, nada, é um videozinho só para a gente brincar, então eu estou fazendo aqui no meio das bagunças, porque provavelmente eu vou descartar esse tubo, eu vou sucatear esse TV, eu vou fazer alguma coisa do tipo, tá, então é alguma coisa assim, bem, bem informal, tá, vou colocar aqui os fiozinhos, peraí, só um minuto, ó, turma, a treta está armada, tá, esse fiozinho verde aqui, é o do filamento, três espirinhas, tem três espiras, tá, três espiras e meia, aqui eu dei um nozinho só para o fio não ficar desenrolando, tá, tem esse fiozinho laranja aqui que é para a gente monitorar a tensão, tá bom, quanto que tem aqui no filamento, eu acho que com três vai até já passar um pouco aí da, da tensão, tá, vamos ligar aqui, opa, é, ele já está bem claro, tá vendo, aqui não está medindo não, ó, o tubo já acendeu, tá vendo, já temos aqui uma, mas aqui não está, por que não, tá certo, nove, dez, eu não sei por que que não está medindo não, é alternada, ah, é porque é alternada, caramba, oita, aqui ó, cinco, cinco volts, cinco voltzinhos só, ele está um pouquinho rosado, tá vendo, então, ainda tem algum cátodo ali que não está emitindo muito, aqui pode ser que o multímetro não está com precisão muito boa, tá, porque ele está aqui nos 200 volts, cinco volts, ele está baixo, né, a gente podia até ter medido qual que é a tensão no original, a gente pode fazer isso no final, porque às vezes pode ser que não está muito preciso aqui a medida, eu vou colocar mais uma, aqui pode ser alguma coisa também referente a, como é que chama aqui, convergência, né, não, agora a convergência está boa, a convergência está boa sim, está um pouquinho fora o azul, é um pouco difícil ver assim, né, mas aqui o tubo está rosado com certeza, vamos colocar mais uma espira para ver como é que a televisão vai se comportar, bom, olha, quatro voltinhas, coloquei uma a mais, antigamente tinha uns kits, né, que você colocava, principalmente um monitor de computador, ele fazia o mesmo papel, olha como que subiu bastante, está em seis aqui, marcando seis, tá, aí já clareou bem mais, eu não sei se vai dar para ver bem aí na gravação, porque o celular costuma corrigir um pouco, tá, mas aqui para mim já está bem claro, só que está rosa, tá, só que está rosa, bem rosa, provavelmente o canhão verde, a gente chegou a medir, né, o canhão verde, ele estava fraco, então provavelmente o canhão verde ainda não está conseguindo emitir, a gente tem que aumentar a tensão para esquentar mais o cátodo para ele conseguir emitir mais, aqui no meio, aqui está um pouco fora de foco, nas beiradas, está bom, pode ser até uma convergênciazinha ainda, tá, de questão aqui do foco, não, se bem pensando bem, acho que não, olha, com o tempo que ela vai ficando ligada, a TV já está ficando mais branca, deixando de estar rosa, tá, eu vou colocar mais uma espirinha lá, deixa eu só mexer um pouco aqui na convergência, ela não está mexendo, alterando muita coisa, não, a convergência está ruim, não, ela está quase, agora que ela ficou um tempinho ligada, ela está quase, quase 100%, hein, mas aqui no meio está fora de foco, tá vendo, vamos colocar mais uma espirinha lá, vamos lá, vamos com coragem, olha, mais uma espirinha adicionada, será que esse tubo aguenta, gente, pode seguir a história a qualquer momento, tá, eu acho que ele aguenta sim, tá, é, só um pouquinho de drama, mas aqui a tensão já fica bem alta, tá, com cinco espirinhas, ela está bem alta já, vamos ligá-la aqui, ela dá um clarão, some, claria de novo, né, olha aí como está claro já, a tensão já está em 7.6, e ainda está um pouquinho rosa, tá, mas, o ideal é a gente colocar uma imagem aqui, no celular dá para ver umas linhas de retrasse, né, mas aqui não está, está mexido no screen também, né, pode ser que seja essa questão, eu vou colocar uma imagem, cara, eu quero colocar uma imagem, de repente a gente pode até baixar um pouco essas, acho que esse screen estava muito baixo, a imagem ficou boa, a imagem ficou boa, essas linhas de retrasse só aparecem na gravação, tá, turma, estou vendo aqui umas linhasinhas, mas aqui na imagem não aparece nada disso, não, a imagem está muito boa agora, bem branquinha, bem branquinha, eu vou diminuir, eu vou diminuir as espiras aqui, e eu vou chegar no número ideal de espiras, tá bom, só um minutinho, eu diminui uma espira, e já ficou rosa o tubo, tá, aqui o screen já está batendo no máximo, se eu aumentar um pouco ele aqui, ó, ó, até ela já ficar muito branca, então vou diminuir um pouquinho, ainda está meio branca, ela não pode ficar muito branca, aqui, quero deixar ela mais, aí, aqui está bom, só que ela está rosa, tá, não sei se está para ver aí, está rosada, então é aquilo mesmo, tem que deixar em cinco espiras, tá, tem que deixar em cinco espiras, só para, uma coisa que eu acho que eu não falei, como que, para identificar, o, qual que é o filamento, para quem vai fazer isso aí, pela primeira vez, né, você tira a placa, aqui ó, tem que ser com a placa fora, tá, se você fizer, se você medir na placa, você pode ter falsos positivos, então você vai tirar a placa fora, e você vai sair medindo aqui, qual que dá contato com qual, tá, é, aqui é um pouco mais complicado, o ideal é você pegar o esquema, tá, nossa, está quente para caralho, é bom você pegar o esquema, e olhar no esquema, e testar aqui, e medir, se ele dá curto ou não, pode ser eventualmente, em alguns casos, que você consiga dar curto, do filamento, com algum outro pino aqui, tá, mas é bom você pegar, direto aqui no filamento, nos filamentos, então é bom você pegar o, o esquema, uma outra coisa que pode ajudar, mas que também, não é uma regra, não é uma lei, né, eles, o, o fio, ele vem identificado, aqui esse aqui, a gente pode ver aqui, aqui onde que eu tirei, aqui ó, com H, tá vendo, H2, e o outro é o H, no caso aqui é o H3, tá, é, então, ele vem identificado com H, mas tem que tomar cuidado, que às vezes pode ter alguma outra identificação com H, porque H é, acho que é aquecimento em inglês, né, heat, alguma coisa assim, eu não sou, perito em inglês, tá bom, eu não sou nada em inglês, mas tá aí, a gente pode ver que tem um H1 aqui, não sei o que que se trata, tem que olhar no esquema, né, o que que é esse H1 aí, mas são coisas que vão te ajudando a ter mais certeza, tá, que você tá cuidando do filamento, tá, aqui, então, eu já falei que ia colocar uma imagem, tá, mas acho que nem vai precisar, já deu pra ver que precisaríamos de cinco espiras ali, pra gente ter uma imagem boa, a gente viu que a gente conseguiu uma imagem boa lá, tá, o que que eu vou fazer, eu vou, eu vou colocar aqui, o original, tá, o filamento original da TV, vamos medir qual a tensão que vai dar lá, e eu também quero depois, quero fazer um, pegar o que o, o nosso alto tensão, né, e dar umas batidas aqui, eu vou ver como que eu vou fazer, porque eu não queria ficar segurando esse fio não, tá, aí vamos ver, vamos ver como que a gente vai fazer aqui, tá, mas eu queria fazer esse teste aí pra gente, deixa eu lá, deixa eu colocar o filamento original e medir, pra gente ver quanto que vai dar a tensão, pra gente ter uma referência, né, do que tava antes e do que tá depois, vamos lá, filamento original colocado, tá, olha só que raiz que a gente é, ferro de sol de cima da TV é muito raiz, né, cara, vamos acender, só falta acender o cigarro aqui, mas a gente não é tão raiz também não, né, aqui tá dando zero, oxe, ó, a gente tem um pouquinho de imagem, tá vendo, mas é bem fraquinho, tá vendo, com o filamento original quase não dá pra ver a imagem, aqui a gente não tá medindo nada, cara, eu acho que tá muito baixa a tensão, o multímetro nem consegue pegar, infelizmente vou ter que ficar devendo essa, aqui a ordem tanto faz, tá, de um lado ou do outro, porque a tensão alternada tanto faz a ordem, mesmo aqui nos fiozinho que você coloca tanto faz, tá, mas tá aí, não tá medindo nada não, não sei porquê, eu acho que é muito baixa a tensão, tá, a gente pode fazer aquele teste, que eu tô morrendo de medo, de pegar essa alta tensão aqui, e bater no tubo, eu não já nem tô falando o que eu ia fazer, mas já falei, né, vamos fazer aí, vai, eu vou desligar aqui a TV, eu não sei se tem que aterrar o tubo, pra fazer essa, eu acho que não, né, porque ele já tá aterrado na verdade, é um procedimento que, eu sei que existe, né, mas eu nunca fiz, tá, eu vou preparar as coisas aqui, pra gente fazer esse experimento aí, ó, turma, esse procedimento aqui que eu vou fazer, tem que tomar muito cuidado, tá, é perigoso pra você, pro tubo, então assim, só faça se você estiver seguro, do que você estiver fazendo, tá, se pela primeira vez, se não estiver seguro, não faça, tá, é, mas sempre assim, ó, descarregar o tubo, antes, tá, pode usar uma chave, que nem eu tô fazendo, aqui é uma gambiarra louca, né, mas pode fazer com cabo de multímetro também, tem alguns cabos especiais pra isso fazer, mas todos eles chegam no mesmo lugar, tá, você tem que tomar cuidado só pra ter contato bom, tá, e, aqui eu tô, e sempre você coloca a outra ponta do, do descarregador, na malha, tá, é sempre na malha, nunca no circuito, é sempre na malha, não coloca no dissipador, não coloca no varicap, porque você pode danificar o seu circuito, tá bom, então é sempre na malha, tá bom, turma, que aí a corrente, ela vem pra malha, depois ela se distribui, mas aí até ela se distribui, tem vários pontos aí de, de terra, né, você tem a resistência do próprio cabo, então, sempre que for descarregar, por ali, tá, vamos ver se vai fazer algum barulho aqui, olha só, chocão que a gente ia levar, ó, dá uns cutucão, montar, e eu costumo deixar aí uns 10 segundinhos aqui, assim, dá uns cutucadinhos assim, uns 10 segundinhos, pra descarregar bem, porque às vezes você descarrega esse primeiro taque, e aí você vai mexer no, aqui na bordinha, você leva um outro choque, tá, que ainda não descarregou tudo, aprenda com os erros dos outros, tá bom, não vai aprender com os seus próprios erros, eu aprendi com os seus próprios erros também, é bom pra experiência, eu vou ficar só eu aqui levando choque, não é você também aí um choquinha, pra você ver como é bom, mas aí, ó, tá bom, já tá descarregado, agora eu vou, vamos tirar daqui, né, coragem, ó, já tá descarregado, não precisa também ter medo, aqui é um pouquinho difícil, mas com o jeito você consegue tirar rapidamente, tá, eu vou colocar a minha espécie, o testezinho aí, aí ó, a treta armada, confesso que eu tô com bastante receio, né, medo a gente não tem, a gente tem receio, né, de fazer isso aqui, será que vai dar? Isso aí é pra técnico raiz mesmo, hein, cacetado, é muita raiz pra, pra mim fazer isso aqui, cara, sinceramente, muita raiz, cadê o botão de ligar? Tô achando isso aqui estranho, cara, tá fazendo muito barulheira, né, ih, desmontou aqui uma coisa, peraí, deixa eu montar melhorzinho aqui, peraí só um minuto, bom, turma, vamos lá, eu acho que vai dar ruim, tá, mas vamos lá, né, vamos ligar aqui, isolamento dessa bagaça aqui, não tá bom, cara, eu vou pro saco, não recomendo fazer isso não, não vou fazer isso outras vezes não, tô, 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 borradão de fazer isso aqui, sinceramente falando, bom, acho que tá bom, né, porque tinha que estourar aí dentro, já estourou, né, tinha alguma sujeira aí, não sei se tem que aterrar o tubo pra fazer isso, tá, turma, pode ser até que tenha que aterrar o tubo, tá bom, né, chega, estamos pegando muita confiança, bom, eu vou descarregar aqui, a gente pode até, descarregando aqui, vamos ligar agora essa bagaça, que deu, né, a gente pode até ligar, deixa eu ver se consigo ligar ao vivo isso aqui, isso tá um chocão, isso aí, tá descarregado, não tem como, é aquela coisa, se eu falecer, gente, já tô fazendo provas contra mim mesmo, a polícia pegar o meu celular, já vai saber o que aconteceu, aí, beleza, cara, eu sinceramente acho que não resolveu nada, tá, esses tubos coloridos, gente, é fazer esse tipo de procedimento, eu acho que é besteira, tá, sinceramente falando, tubo colorido, geralmente, geralmente é cátodo, cara, é cátodo gasto, não tem, muita, muita chorumelas não, né, mas enfim, de repente, né, vamos ver se ainda tá funcionando, ó, o filamento, pelo menos, não todos eles estão acesos, a imagem não tem, muito fraquinha, muito fraquinha, muito fraquinha, esse tubo aqui realmente perdido, não tem o que fazer, tá, de repente, se a pessoa aqui ainda dá uma sobrevida pra televisão, a gente pode fazer esse procedimento, tá, mas, com certeza, a vida útil do tubo vai diminuir muito, tá, do filamento, não tem como prever quanto vai durar, se vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, não tem como prever, mas a gente sabe que a vida útil diminui, tá, isso aí é uma certeza, tá aí, turma, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, deixa um like aí, né, porque eu nunca pedi nada, mas esse vídeo aqui que, eu quase morro, deem um like aí pra mim, vocês viram que é perigoso, né, e vão comentando, é, eu vou respondendo, cara, eu prometo que eu vou parar, esse, aí, esses dias próximos, e vou responder todos os vídeos, desde o começo, todos os comentários, desde o começo do ano, tá, turma, é muito comentário, demora muito, mas eu vou responder sim, tá bom? Valeu, turma, obrigado, infelizmente, esse tubo aqui, só se vê mesmo pra diversão, e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, turma, obrigadão, hein?